Médalha de ouro e campeões olímpicos Médalha de ouro e campeões olímpicos Médala de ouro e campeões olímpicos Facundo Faglioni Lucas Reis Martias Valérez Joaquim Menini Lucas Vila Lucas Mazzo Ignacio Ortiz Juan López Juan Saladino Isidoro Ibarra Matias Rey Manuel Grunet Alcim Matini Lucas Rossi Juan Saladino Juan Saladino Juan Saladino Juan Saladino Juan Saladino Nη Aplausos Aplausos Mesdames et Messieurs, O Hino da Argentina Ladies and Gentlemen, The Album of Argentina Senhoras e Senhores, O Hino da Argentina Senhoras e Senhores, O Hino da Argentina Senhoras e Senhores, O Hino da Argentina Senhoras e Senhores, As Provincias Unidas Amém. Amém. Amém.